Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da UFSC. Diz o seguinte, os astronautas da nave Apolo 13 durante o voo espacial enfrentaram um sério imprevisto na viagem de retorno à Terra. Eu queria mandar um abraço ao astronauta brasileiro, né, Marcos Pontes, aí, forte abraço, meu querido. E lembrando que a Argentina não tem astronauta, né. Os filtros de hidróxido de lítio eram utilizados para retirar o excesso de gás carbônico do ar da nave. Ficaram saturados após alguns dias. E esse incidente levou a NASA a resolver esse problema para futuras viagens espaciais, desenvolvendo uma técnica na qual utilizava água de olhão dos astronautas na reação com óxido de lítio para formar o hidróxido de lítio. Cara, quanto nome de inorgânica, vai dizer? Este, por sua vez, era utilizado na absorção do gás carbônico do ar da nave, levando à formação do carbonato de lítio e água. Uma outra reação aqui, só inorgânica, né. E a quantidade de óxido de lítio para futuras viagens foi estimada com base na produção diária de 1,8 kg de água de urina por astronauta. Então, de acordo com as informações no texto, assinale as proposições corretas. Cara, é muita coisa, né. Então, a gente vai fazendo um por um e aí nós vamos catando o que precisa do texto, beleza? Então, proposição 0,1. Cada astronauta deve produzir aproximadamente 1,4,8 kg de hidróxido de lítio por dia. Bom, gente, olha só. Quando ele está dizendo aqui, tá? Nessa parte aqui que importa. Que a água da urina dos astronautas, na reação com o óxido de lítio, para formar o hidróxido de lítio. E eles estão dizendo que você está produzindo a produção diária, tá? Por astronauta, é 1,8 kg de água que está na urina. E ele está te perguntando quanto que vai ser produzido de hidróxido de lítio. Isso é estequimetria, é estequimetria pura. Quando eu dou uma substância e eu pergunto quilogramas, litros, alguma coisa de outra substância, isso é estequimetria clássica. Então, a gente tem um método, né, que seria legal você seguir esse método, que é o método das quatro linhas, né. Então, essas quatro linhas aqui, a gente começa na primeira linha com a reação. Porque se eu não souber a reação, já acabou a questão aqui, não tem o que fazer. Depois, na segunda linha tem mols. Na terceira linha tem gramas, porque aqui está tudo em gramas, né. No caso, quilogramas, nós vamos passar tudo para gramas. Não vai envolver litros. Mas essa terceira linha aqui, eu faço sem olhar os dados da questão. Eu faço olhando os dados da tabela periódica. Transformar mols para gramas, que é a massa molar, né. Se eu olhar a tabela sem olhar a questão. E a quarta linha é resolver o problema, né. Eu coloco os dados, né, que é 1,8 e vejo se vai dar 4,8. Então, a primeira coisa é a reação. Tu tem ideia do que está acontecendo aqui? Eu tenho água e eu tenho óxido de lítio. Então, para quem não sabe, né, o óxido de lítio é um óxido básico. E existe uma reação na química inorgânica que é muito famosa, que é o óxido básico mais água dando uma base. Então, eu teria que saber, a princípio, que a água é H2O, que o nosso óxido básico aqui vai ser o óxido de lítio e que minha base é o hidróxido de lítio, né. O nome óxido de lítio induz a um óxido, né. A gente tem que saber que ele é básico. E a base, né, o nome das bases e o PAC é tudo hidróxido de alguma coisa. No caso, hidróxido de lítio. Fórmula, né, H2O. O óxido de lítio é Li2O. Por quê? Porque o oxigênio é menos 2. E o lítio, como é da família 1 da tabela periódica, né, grupo 1, ele é mais 1. Então, esse mais 1, ele desce aqui, né, um oxigênio só. E o menos 2 do oxigênio, ele desce aqui, né, 2. Então, Li2O. Bom, agora o hidróxido de lítio, ele só tem uma hidroxila, porque justamente ele é da família 1. Então, o hidróxido de lítio é LiOH. Só porque eu botei o 2 aqui na frente para balancear, né, porque eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 oxigênios e 2 lítio. Então, eu precisei colocar esse 2 aqui na frente. Então, consegui finalmente fazer a minha primeira linha. Agora, vamos para a segunda, né, que vai ser 1 mol de água para 2 mols de hidróxido de lítio. Por que eu estou pegando só água? Porque ele está me dando aqui, ó, só água. E ele está perguntando aqui só hidróxido de lítio. Então, eu vou usar só esses 2, 1 mol de água. Para quem não sabe, o oxigênio, tá, tu confere na sua tabela periódica aí. Quanto mais você olhar a sua tabela periódica, mais treinado você vai estar para fazer mais rápido a questão ainda no vestibular. Então, o oxigênio é 16, 16 mais 2, né, 1 de cá de hidrogênio vai dar 18. Já o hidróxido de lítio, tá, o lítio, ele é 7. Como o lítio, ele é 7, só olhar a tabela periódica. O oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, nessa brincadeira aqui, né, vai dar 17 com 7,24. Só que repare que eu tenho 2. Então, como eu tenho 2, eu tenho que fazer 48. Beleza? Bom, agora eu vou colocar esse dado aqui, né, 1,8 kg de água. Repara que é praticamente dividir por 10 esse número aqui e botar quilos, né. Então, é o que eu vou fazer. Dividir por 10 e botei quilo. Aqui eu dividi por 10 também e botei quilo. Pode fazer isso? Deve, né, para facilitar o teu cálculo, né. Não seja louco de ficar passando unidades, né, se eles estão na mesma unidade aqui. Não tem por que passar para quilos e depois repassar para gramas, não tem sentido. Então, olha só. Essa aqui, ela está corretíssima, tá? E agora vem a proposição 2. Um dos produtos formados pela reação do gás carbônico com o hidróxido de lítio é o carbonato de lítio. Então, de onde é que eu vou tirar isso, né, daqui? Que o hidróxido de lítio, né, esse pronome aqui se refere ao hidróxido de lítio, por sua vez, é, então, utilizado na absorção do gás carbônico. Então, é uma reação de uma base, né, que é o hidróxido de lítio com o óxido ácido. Isso vai dar sal e água. A base é o hidróxido de lítio, o óxido ácido é o gás carbônico. E toda vez que o gás carbônico reagir com alguma coisa, ele vai formar o carbonato de tchananã. Esse tchananã é o cátion da base, então, carbonato de sódio, de cálcio, carbonato de lítio, o que for. E aí, tá dando mais água, né? Só que agora a gente quer ver a fórmula, né? Então, a gente sabe que o hidróxido de lítio, ele tem uma hidroxila para cada lítio, né? A gente sabe que o gás carbônico, né, é o CO2. E quando eu formar o carbonato, já que ele deu aqui, né, carbonato de lítio. Cara, se tu não sabe esse ânion aqui, procura aqui no canal ânions oxigenados, nomenclatura de sais, de ácidos. Cara, você tem que saber esse cara aqui, tem até musiquinha. Então, esse cara aqui é o carbonato, cara, pelo amor de Deus, tá? Carbonato. Você tem que saber esse cara aqui, combinado? Carbonato. Tem que saber. Como esse cara aqui, o carbonato é menos 2, e o lítio, ele vai ser mais 1, então a gente inverte, né? Fica 1, daí carbonato não vai por parênteses 1, né? Não precisa. E esse 2 desce para o lítio, então dá bem certinho essa fórmula aqui. Mas a água, eu já fiz até balanceado aqui para vocês, então, perfeito. Tranquilo? Bom, então vamos analisar agora a proposição 4. Pelos cálculos da NASA, cada astronauta eliminaria por dia aproximadamente 3,6 quilogramas de gás carbônico da nave espacial. Olha, como ele tá falando, né? De novo, ó, quilogramas de uma substância. E a única coisa que ele deu aqui foi quilogramas de outras substâncias que é a água, é a estequimetria. Então, a gente já tem a primeira linha, né? Pra gente entender ali a formulação do carbonato de lítio. Então, vamos fazer só a segunda linha, que é mols, né? 2 mols pra 1 mol. Uhum, não tem segredo. 2 mols de hidróxido de lítio, a gente até já calculou aqui, né? Que vai ser 4,8. Então, 4,8 reage com 44 de gás carbônico, tá? Eu só peguei o oxigênio, né? Que é 16, fiz vezes 2, deu 32. Somei com o carbono que deu 12, né? Fechou. 44, tranquilo? Então, 48 tá pra 44. Então, como da água da urina, né? A gente tá produzindo 4,8 quilogramas de hidróxido de lítio. Esse 4,8 quilogramas de hidróxido de lítio vai absorver, né? Vai absorver, vai eliminar quanto da cabine? Ah, vai eliminar 4,4. Então, não 3,6. Isso tá errado. Beleza? Bom, continuando, né? Vamos analisar a proposição 0,8. A equação química balanceada, que representa a formação do hidróxido de lítio na nave espacial, é, como é a formação, né? Não é essa reação aqui, que é a reação de neutralização, tá? Essa é a neutralização. E essa aqui, como eu só tenho um produto desse lado aqui, né? É a reação de formação. Então, ele quer essa, né? Só que aqui já tá errado, né? Esse aqui não é o óxido de lítio, tem que ser Li2O. Então, essa fórmula tá errada. A água tá correta. E esse hidróxido de lítio tá errado também, porque tem que ser LiOH, não LiOH2. Isso tá totalmente errado, então não tem como marcar a 0,8. E, pra terminar a brincadeira, né? Vamos analisar a proposição 16. A NASA cometeu um grave engano ao escolher o óxido de lítio, pois ele é um óxido ácido. Tá, então deixa eu te contar, como a gente já citou isso aqui, né? Tá aqui minha tabelinha que eu uso pra lote de óxidos, né? Caso você não saiba, o pessoal do grupo 1 aqui, toda essa galera aqui, tá? São os óxidos basicos, por isso tem esse B aqui. Então, são os meus que formam bases fortes, né? Tirando o magnésio e o berílio aqui, né? Que estão fora dessa jogada. Não formam bases fortes, tá? Então, o lítio forma óxido básico, sódio óxido básico, césio óxido básico, bário, cálcio. Toda essa galera aqui forma óxido básico. Então, por isso que eu sei que o óxido de lítio aqui, né? Ele é um óxido básico. Tá, e como é que eu sei que o gás carbônico aqui é um óxido ácido, né? Porque é a metal. Então, se tiver óxido com carbono, óxido com enxofre, óxido com nitrogênio, óxido com fósforo, cloro, essa galera daqui que são os ametais, são óxidos ácidos. Beleza? Os que estão aqui, tá? Geralmente, eles vão formar óxido anfótero. Eu não decoro os principais. Eu sei que se eu tiver óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de ferro, eu sei que essa galera forma óxido anfótero, tá? E, claro, tem uma exceção lá do conono ainda, que são três óxidos neutros, né? Co-no-no. Então, esses caras aqui são óxidos neutros. Co-no-no. Apesar de ter oxigênio com ametais, tranquilo? Mas, eu não posso dizer que o óxido lítio é um óxido ácido, ele é um óxido básico, porque tá no grupo 1 e 2, e por isso que ele vai formar uma base, e essa base vai reagir com óxido ácido, e eu sei que é óxido ácido, porque tá com ametais. Não foi tão difícil assim, né, gente? Vai dizer. Então, o nosso somatório ficou no 0,3 mesmo, né? Deixa eu dar aqui 0,3 dicas mega importantes pra vocês. Primeiro, todas as minhas redes sociais estão aqui no link da descrição desse vídeo, cara, acessa aí e vem falar comigo. Ó, uma outra dica, dois, que a gente já tem um grupo no Telegram que a gente fica postando material da UFSC infinito, cara, desde lista de exercícios, estatística, é a construção do negócio chamado studybook. E essa é a última dica aqui, terceira, que esse studybook, cara, é um dos melhores livros, né, que você podia ter pra estudar, você merece um livro deles, um livro desses, porque ele tem exatamente as questões por matéria, as estatísticas, o que tu deve focar, o que tu não deve focar, todas as provas desde 2010, né, organizadas por matéria e por prova também, se tu quiser, então, e todas resolvidas com vídeo igual a esse que você tá assistindo, inclusive esse vídeo faz parte do studybook. Então, galera, por favor aí, dá uma clicada, vê se tu consegue aí acompanhar a gente, vamos trocar as experiências, né, e eu espero de coração que você tenha entendido essa aula e tenha te ajudado pra resolver alguma questão da UFSC, hein. Eu vou deixar mais algumas dicas aqui, tá, se você quiser, fique à vontade, deixa um comentário, um like, um super like também, então, bons estudos aí, forte abraço, tchau.